A alegria de ser padre, de se doar, se dedicar, especialmente por aqueles que mais precisam. Porque, para Deus, não é aquele que mais merece, mas aquele que mais precisa. E eu tento direcionar o meu coração, não é? Hoje a gente já tem um problema desde nascença e agora o coração está crescendo. E está crescendo especialmente porque, com esses, nós hoje temos mais de 150 homens acolhidos e eles dependem desse serviço, desse carinho, de tantas ajudas, tantas emergências, mas que Deus nos acompanhe, nos abençoa cada dia. E cada história que enriquece a minha vida sacerdotal, enriquece a minha vocação e me dá essa força e tentar sempre ser um pequeno sol, transmitindo amor.